O ministro da Justiça Flávio Dino, ele participou da audiência na Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados. Assunto pra gente ouvir o nosso especialista em Brasília que acompanha tudo de perto, Igor Damasceno. Olha aí, Igor, que temas foram tratados aí nessa sabatina, teve muita confusão, a gente já sabe, né? Terminou agora há pouco também, não faz muito tempo que essa reunião na Comissão terminou, o que você traz aí pra gente? Ânimos bastante exaltados hoje na Comissão de Constituição e Justiça que ouviu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, aqui na Câmara dos Deputados, viu, Rose? Flávio Dino respondeu questionamentos de três assuntos específicos. A suspensão do decreto de armas assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que facilitava o acesso a armas para a população brasileira. Também os ataques do dia 8 de janeiro aqui na capital federal e o recadastramento de armas estipulado pelo próprio Ministério da Justiça. Vamos começar falando a respeito dos ataques extremistas de 8 de janeiro, porque foi o tema mais duradouro, perdurou aí quase toda a CCJ, quase toda a comissão da CCJ. Sobre esse assunto, Flávio Dino responsabilizou basicamente a Polícia Militar do Distrito Federal, porque, segundo ele, a PMDF não cumpriu o papel. Sobre a justificativa dele, ele recebeu uma acusação dos parlamentares da oposição, basicamente formados pelo Partido Liberal, a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que eles tentaram responsabilizar Flávio Dino também pelos ataques extremistas. Flávio Dino respondeu à altura, disse que colocou a Força Nacional à disposição do governo do Distrito Federal, mas que a segurança pública da esplanada dos ministérios é de responsabilidade da própria Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal, e é exatamente por isso que ele ressaltou que não está sendo investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. Flávio Dino também respondeu uma polêmica envolvendo uma ida dele ao complexo do Alemão no estado do Rio de Janeiro. Aí, a partir desse momento, os ânimos realmente se exaltaram. Alguns parlamentares da oposição fizeram uma relação de Dino com uma facção criminosa lá do estado do Rio de Janeiro. Isso porque ele foi até o Morro do Alemão sem a presença de policiais federais e sem comunicar à Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Aí, realmente, Dino perdeu a cabeça. O resultado vocês vão acompanhar agora. Deputado, o senhor afirmou que eu tenho acordo com facção criminosa. Isso não é agressão? O senhor afirmou que eu tenho acordo com facção criminosa. E o senhor perguntou qual era a contrapartida do Ministério da Justiça ao acordo. Foi isso que o senhor disse. Preciso ter respeito. Sacanagem, tem de acordo, deputado. Presidente, eu tenho um tempo toda hora, presidente. Seja presidente. Teve autorização para entrar ou não teve? O senhor não me respondeu essa pergunta, ministro. Bom, os parlamentares envolvidos nessa polêmica são o deputado federal Nicolas Ferreira e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência. Logo depois dessa reunião na CCJ, Flávio Dino deu uma coletiva de imprensa e disse que vai tomar as medidas cabíveis. Ele que já entrou com uma notícia crime no STF, porque alguns outros parlamentares já tinham feito essa afirmação de que ele se encontrou com membros dessa facção criminosa. Agora ele disse que vai tomar outras medidas contra esses dois parlamentares. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino em coletiva de imprensa. Que posso garantir a todos que será uma regulamentação ponderada, equilibrada, como tudo que fazemos. Em que o liberou-geral acabou, de fato, nós teremos uma autoridade clara sobre esse tema e ao mesmo tempo vamos ouvir o que as comissões de segurança têm a sugerir para que nós tenhamos um meio termo em que a lei prevaleça. Algumas atividades econômicas, por exemplo, de atiradores esportivos, de colecionadores, enfim, essas atividades possam continuar, porém com regras. Acabou o tempo de todo mundo comprar fuzil, acabou o tempo de a pessoa comprar 50 fuzis, acabou o tempo da pessoa achar que pode se armar e depois vender as armas para organizações criminosas e para quadrilhas, que era isso que estava acontecendo. Acabou o tempo de abusos. Bom, a gente viu aí a fala de Flávio Dino em coletiva de imprensa falando a respeito do decreto de armas. Isso porque ele também respondeu questionamentos a respeito da suspensão do decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que esse decreto não está de acordo com as propostas do governo Lula, que é justamente armar a polícia e desarmar a população para coibir a violência. Sobre o recadastramento de armas com registro, ele disse que mais de 80% das armas com registro já foram recadastradas. O prazo acaba na semana que vem e a resposta dele para a prorrogação desse recadastramento é não. Realmente vai acabar no dia 3 de abril. Volto com vocês aí no estúdio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.